A gente teve essa agnotária por casa no nosso casamento e foi absolutamente incrível. O nosso repertório de músicas não era convencional e foi maravilhoso. Espetacular, feliz e espetacular. Muito obrigada. Amém. 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 Quer mais inspiração para o seu casamento? Não deixe de se inscrever no canal da Sonhator Hipercaso e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Conta pra gente nos comentários. Vamos adorar saber qual é a trilha sonora do seu conto de fadas. Ah, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela sua amiga ou amigo que também está planejando o casamento. Quem sabe a gente não ajuda eles a encontrar a trilha sonora perfeita para o grande dia deles também, né? Um beijo enorme e até a próxima!